Condomínio Reserva Atlântica é lançamento, se você não participou de nenhum lançamento da Sergos, preste atenção porque essa é a sua oportunidade. Olha, com mais de 500 apartamentos entregues, um tremendo sucesso, todas as garantias que você sempre fez questão na hora de comprar o seu imóvel próprio, portanto, venha participar desse empreendimento. É o lançamento Condomínio Reserva Atlântica, está aqui na saúde. Você então está ao lado do Simba Safari, o Jardim Botânico, proporcionando a você muita área verde, muito ar puro. Pra quem vem da Zona Sul, Miguel Estefano, Avenida do Cursino, à esquerda. E pra quem vem do Ipiranga, na própria Avenida do Cursino, você já chegou aqui no empreendimento. Venha visitá-los, aqui você encontra uma área de lazer completa, com playground, salão de festa, salão de jogos, piscina adulto infantil, quadra poliesportiva, churrasqueira, antena coletiva e interfone. Os apartamentos, gente, dois dormitórios com uma ou duas vagas de garagem. Gente, é difícil encontrar apartamentos de dois dormitórios com duas vagas, esse você opta, uma ou duas vagas. Construção aqui está prevista em 10 meses. E o preço? Está valendo muito a pena? Três parcelas de R$ 1.100,00. Você não paga absolutamente nada durante a obra. Financiamento é Caixa Econômica Federal. Parênteses, todas aquelas garantias da Caixa Econômica Federal um dia iam terminar, né? E estão começando a terminar, não são os próximos empreendimentos. Talvez você não conte com todas aquelas garantias, aqueles facilitadores, aqueles seguros todos. Aqui você ainda tem Caixa Econômica Federal e pode usar o fundo de garantia. Venha visitá-los. E o mais bacana aqui, olha, sem despesa nenhuma de escritura, tá? Está tudo correndo por conta da incorporadora. Construção e incorporação é o capricho da Sergos. Empresa consorciada Camargo Ortega Planejamento e Vendas Jade. Aqui das 9h às 19h. O empreendimento é Rua Adriano Racine 33, na Saúde. Mas você vai vir visitá-los aqui na Central de Vendas Sergos, que fica na vivenda do Cursino, 6.115. O apartamento modelo decorado também está aqui. E o telefone para você, 63319379. Condomínio Reserva Atlântica é um lançamento. Sergos com mais de 500 apartamentos entregues, com muito sucesso. Quer participar? Venha visitá-los. Condomínio Reserva Atlântica é uma oportunidade esperando você.